E de total certeza, confirmando Cabo Frio, com o seu voto, com muito carinho, porque ele já declarou no coração. Dependendo a força do nosso povo, ele já declarou. Com a força que o Rio precisa, doutor Adriano declarou. Eduardo Paes é o nosso governador. E agora eu quero trazer a palavra do nosso prefeito a todos os amigos presentes, trazendo a sua palavra e o seu pedido de apoio, o nosso prefeito, doutor Adriano! Boa noite meus amigos, é uma honra estar com vocês e ter a oportunidade de mais uma vez viver essa emoção. Nós que caminhamos juntos há pouco tempo, há 47 dias que estamos no governo e estamos trabalhando intensamente para um Cabo Frio melhor, um Cabo Frio mais justo e mal para todos. Já quero dizer para vocês, que tem minha mão, estamos trazendo empresas para essa cidade, para gerar emprego! E para o governo, 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 e para o governo!